Bem-vindos ao Sexto Sentido, programa da nossa querida Sônia Reinhard, a cientista da transcomunicação instrumental. Tudo bem, Soninha? Como vai você? Tudo bom, Cris? Por aqui tudo bem, tudo tranquilo. Ah, mas que bom, cada semana sei que você traz uma novidade. Hoje, o que você trouxe para a gente, Soninha? Então, Cris, é assim, a gente tem feito um, o que a gente chama de banners, né, que é só um tipo assim, são casinhos bem curtos, que é só uma fachada, só um caso assim, um texto, mais nada. E a gente tem feito vários com, quando há reconhecimento de um falecido, quando tem alguma coisa que a gente queira anunciar, comentar, oferecer, enfim. E a gente vai fazendo esses banners que servem, eles são quadradinhos, para postar no Instagram, no nosso Instagram, e no Facebook nosso, daqui do Brasil, Brasil, que é a Rosana que cuida, e também no Face internacional, que é a Alissa que cuida. Então, e os banners são traduzidos em cinco línguas, ó, que chique! É, agora nós temos a Patrícia traduzindo para o alemão, a Joyce traduzindo para o francês, a D por espanhol, a Dani para o português ou inglês, o que for necessário, enfim. Então, a gente está se movimentando para caramba, né? Então, eu trouxe o... E daí, assim, a gente vai juntando, a cada dez banners, a gente faz uma coleção de banners para publicar a coleção. Então, eu trouxe uma coleção, que são dez banners... Olha, que maravilha! Que maravilha! Vamos ver, então. Então, voltando aqui. Então, eu sempre faço uma capa, eu gosto muito de usar a coisa assim, meio tecnológica, até porque tem muito a ver com o nosso trabalho, né? E eu tenho achado muito que, digamos, a gente está na mira, né? Lá da estação, assim, na mira da gente aqui, de tudo que acontece. Aliás, eu imagino que lá eles tenham telas enormes e que recebem notícias da terra inteira, né? Eu acho que a única forma que eles têm mesmo, assim, por meio técnico, para poder visualizar o que está acontecendo na China, o que está acontecendo lá em Moscou, o que está acontecendo na Itália, enfim. E, claro, né? Aqui para nós também. Então, por isso que eu fiz essa capa. E aí, vamos rodar aqui. Então, esse primeiro banner dessa coleção é o seguinte, a gente ofereceu, né, gratuitamente, os dois últimos catálogos que a gente fez de desconhecidos, né? Então, esses catálogos fazem muito sucesso, porque como tem mais de, acho que uns 700 falecidos desconhecidos, o que acontece? Muita gente vai olhar o catálogo e identifica, reconhece um filho que faleceu, um pai, mãe. Ainda hoje, nós recebemos de um rapaz que reconheceu a noiva, que estava nesse catálogo aqui da direita de 2024, que a gente publicou este ano aqui. Então, nesse banner, a gente forneceu os links, de forma que a pessoa que recebe o banner, que está lá no Instagram ou no nosso Facebook, ela vai poder olhar o catálogo de graça, tem mais de 500 falecidos e os dois juntos têm quase 700. Então, é bastante falecido lá para poder identificar, né? Bom, daí, essa amiga minha americana, ela já fez algumas gravações comigo, que ela perdeu um filho e uma filha, né? Então, nesse número aqui desse banner, a gente estava comentando, mas isso é mais para os Estados Unidos, né? Quando a pessoa quiser conversar e tal, quiser um ombro amigo, né? Ela está sempre disponível, a Caroline, e tem a experiência, né? Da perda de dois filhos, né? Os dois únicos filhos. Inclusive, a segunda filha que faleceu, não faz muito tempo, acho que há seis meses, faleceu por esclerose múltipla. Então, é bem difícil. Então, ela atravessou essas duas perdas, então ela se coloca à disposição para quem quiser conversar e tal. Então, a gente está aqui, está dando o site dela e tudo mais, né? Mais um banner. Daí, também, nós oferecemos, também, fornecendo um link, para mostrar, na verdade, nós estamos com 220 revistas prontas. Olha que maravilha, hein? Olha, isso é... Olha, não é por nada, não, mas eu não conheço ninguém que tenha produzido tanto. Nem eu. Porque, normalmente, um autor ou pesquisador publica meia dúzia de livros, né? Eu estou publicando praticamente um livro por semana. Quer dizer, são 220 revistas, totalizam, acho que, quase umas 10 mil páginas, até agora, com vídeo, com imagem, com tudo. Então, eu sei que eu deixo todo mundo doido, né? Porque é um movimento... Claro, se não fosse também os voluntários, eu também não faria, né? Então, todas as revistas saem em cinco línguas, são postadas no Instagram, tudo é voluntário que faz, não sou eu, é postado no Facebook, o pessoal responde perguntas, esclarece, enfim. Então, graças, digamos, a um trabalho conjunto, é que dá para a gente produzir bastante, né? Que bacana, né? Que legal que tem bastante pessoas aí contigo, gente que apoia esse trabalho maravilhoso, né? Fico muito feliz. É, tem um... Olha... Eu acho que eu tenho entre 15 e 20 voluntários que trabalham diariamente, revisão, edição, a Evelyn mesmo trabalha também, ajuda a gente nos vídeos, em várias criações, mas, enfim, tem uma turma muito firme, sabe? Que bacana. Claro que a cada 100 que se oferece, acabam ficando dois, né? Mas isso é normal, né? Mas, enfim. Mas está com você quem tem que estar, viu, Sonia? Isso é uma coisa que eu vejo bem, assim, porque esse trabalho é um trabalho muito sério, as pessoas também têm que ser muito sérias, não está só por curiosidade, né? Ah, sim. E, olha, trabalho não falta, sabe? Às vezes, eu é que fico meio atropelada, porque as coisas vão para o pessoal fazer, mas volta para mim, e às vezes tem que reenviar para outro para fazer outra coisa, que nem hoje, por exemplo, a Evelyn entregou um vídeo de uma entrevista que eu fiz. Daí, ela entregou o link do vídeo. Esse link vai primeiro para o Christian, que é carioca, para ele levantar o texto, entregar o texto em palavras, para as tradutoras traduzirem. Daí, então, vai do Christian para as tradutoras. Das tradutoras, volta para o Christian. Do Christian, volta para mim, e eu, provavelmente, para a Evelyn. Então, é um circuito que, lá pelas tantas, você fala, gente, onde é que eu estou? Eu já não sei nem mais onde que eu estou. Mas, enfim, faz parte. Mas, olha, que bacana, Sonia. Imagina só, no futuro, as pessoas terem todo esse material na mão para poder formatar algo até maior, porque eu tenho certeza que, no futuro, a coisa vai se estender muito mais do que já está. É, essa é realmente a finalidade do trabalho, é deixar o máximo que a gente puder e esperar que, mais à frente, eu dê em continuidade. Enfim, daí já é com o outro lado, daí já não é mais comigo. O que eles vão fazer e quem vai fazer todo o trabalho é o seguinte. Se é que vamos ter aqui o planeta disponível, mas, enfim, nós estamos fazendo a nossa parte. Aí, seja lá o que Deus quiser. Com certeza, com certeza. Então, aqui, ó, daí tem um caso aqui. Esse caso é particularmente interessante pelo seguinte. Tem pessoas que não têm muito o que fazer e têm a intenção de me dizer como é que eu tenho que trabalhar, entendeu? Eu acho engraçado, porque eu faço de acordo, assim, com a minha intuição e do jeito que funciona, seguindo o que a espiritualidade estabelece. Não vou atrás de opinião de pessoas que, ah, não, acho que devia ser assim, devia ser... Me poupe, né? Então, o que acontece? Esse caso foi bem interessante, por quê? Tem pessoas, poucas, felizmente, que acham que eu não deveria ter uma foto do falecido. Olha a bobagem, como se ter uma foto que não tinha nada a ver com aquilo que vai aparecer fosse alguma coisa. Então, nesse caso aqui, nós temos esse rapaz falecido aqui à toda direita, o Bill, ele faleceu por suicídio, não, desculpa, por overdose. E eu estava... Eu estou aqui, agora vocês me veem aqui no meio, eu, aqui a minha cabeça, a minha mão, eu estou segurando um tecido, assim, preto, né? Nada mais. A foto do Will está sendo projetada no canto direito aqui, ó. Só que o que apareceu, não tem nada a ver com a foto. Ele aqui embaixo, e depois a mãe mandou essa foto aqui, de quando ele era criança. Então, não faz diferença se eu tenho foto ou se eu não tenho, porque eu tenho que ter uma referência. Então... Claro, a foto do Aracel não é, né? Não tem como, né? Exato. E o que aparece não tem a ver com a foto, porque se for a foto... Totalmente diferente, é verdade. Daí não houve fenômeno nenhum. Então, para ser um fenômeno, tem que ser alguma coisa que não tem nada a ver com a foto que a mãe forneceu, né? Então, você vê aqui o Will, quando criança, com os cabelinhos lá todos assim, numa foto que só a mãe poderia... Tinha, né? Exatamente. Olha, é demais. Isso, contra fatos, não tem argumentos, né, Sonia? Aquela coisa que a gente sempre fala, né? Virtualidade... É isso, né? É fato, gente. Não teria nem o que discutir, né? Esse banner aqui foi para a gente divulgar que a gente estava também traduzindo as revistas para o francês. Então, é uma brasileira que mora no Canadá, que se ofereceu, está fazendo um excelente trabalho, porque o francês é complicado, ele não é tão simples quanto o inglês e outras línguas, e ela tem feito um excelente trabalho, a Joy, e ela é cachorreira da nossa turma. Ah, que delícia! É, ela tem... Donde isso é bom. E aí, veja, ela cuida de vários gatos, só que lá no Canadá, onde ela está, é muito frio. Ela está lá do meio para o norte. E tem, vamos dizer, gato de rua. Eu não sei como é que gato de rua lá se vira, porque quando faz frio, neva. O negócio não é brincadeira, não. E ela acolhe os gatinhos de rua, vamos dizer assim, e ampara, e alimenta, e cuida. E até ela quis adotar uma gatinha, mas a gatinha, acho que está, por enquanto, pelo menos privilegiando a liberdade. Então, ela foge, volta. Enfim, mas a Joy está fazendo um excelente trabalho, então, graças a ela, agora a gente tem também as revistas em francês. Olha, que beleza. Olha esse caso aqui. Aqui nós temos mais um falecido. Olha a semelhança aqui da transimagem, é essa aqui, e aqui a foto que mandaram do pai rejuvenescido. Olha que interessante. Olha como essa é mesmo. Essa aqui com essa aqui. Sabe? Então, são noticiazinhas curtas, porque hoje em dia todo mundo tem muita pressa para tudo, então, é importante que seja... Mas, de fato, é uma mostragem cósmica, bastante interessante dos nossos amigos, não é, Sonia? Porque é aquela coisa que você falou, não interessa a foto que você tem, interessa o que vai vir. E o que vem é algo que você não tem e que depois a pessoa fala, mas essa foto era dele. Olha que coisa mais interessante. Pois é. É formidável isso, não é? É, realmente. E aí, esse caso aqui também é muito interessante. Eu tenho um amigo que vive em Israel e, como nós sabemos, a situação lá está bem complicada. E esse meu amigo é professor lá na Universidade de Tel Aviv e agora a questão de um mês e meio, mais ou menos, um aluno dele foi assassinado por terroristas. A família está para lá de passada, um rapaz bonito, jovem e tal, de repente foi morto por terrorista em Tel Aviv. Nossa, triste isso, hein? Olha, é cada caso um mais, assim, mais surpreendente que o outro. Daí o que acontece? Eu tentei fazer uma gravação para o rapaz, esse meu amigo tinha mandado uma foto do rapaz, e não rolou nada. daí eu falei, gente, não estou entendendo, porque normalmente alguma coisa acontece, não acontecer nada é muito improvável. Daí, eu retornei, vim a saber aí que fazia duas semanas que o rapaz tinha sido assassinado. Eu falei, bom, dá um tempo, porque ele provavelmente não está pronto. Uma morte violenta. Sim. do nada, você está no outro lado, não está com a sua família, você não sabe onde está o seu pai, sua mãe, o que foi que aconteceu. Morte violenta é complicado. Sim. Porém, no lugar do rapaz apareceu esse senhor, vamos dizer assim, né, que lembra muito o que é os patriarcas ortodoxos, que é a religião da família do rapaz. Então, a mim, digamos, compensar que o rapaz não pode aparecer ainda, não está pronto. Então, um membro da religião deles apareceu como para dar uma satisfação, dar um outro. inclusive, eu ainda quero fazer a gravação para esse rapaz, ainda vou fazer. Estou esperando passar uns dois meses, três, para ele poder estar em condição, porque uma morte violenta dessas, ele não pode de cara aparecer sorrindo, todo feliz, porque ele não deve estar bem. Complicado. Não deve ter nem compreendido aí do processo. Mas é muito interessante eles mandarem um membro assim, da família, né? da religião deles. Então, aqui esse é um caso brasileiro que reconheceu o pai também naquele catálogo lá de desconhecidos e, olha só, a imagem da esquerda é a transimagem, era um desconhecido e ela identificou. Então, veja que realmente lembra muito o pai dela, né? sem dúvida. Principalmente sobrancelha, né? Os olhos. É, sobrancelha, o bigode, né? O bigode. É, muito bonito. É, a espiritualidade não está brincando não, Sonia, está aí, quem quiser ver. A transcomunicação é aquela coisa, quem tem olhos de ver, que veja, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça, né? Exatamente. Nesse banner aqui, eu peguei uma frase, porque, assim, para nós, brasileiros, a espiritualidade não é nada de surpresa, a gente está bastante acostumado disso, porque a gente é pequeno, mesmo a família professando outra religião, a gente está acostumado a tudo que é de espiritualidade, né? Mas, lá fora, não. Então, essa frase aqui, eu achei muito interessante, por quê? Porque, assim, eu lido muito, né, com o pessoal de fora, e o pessoal de fora não tem noção de espiritismo, de karma, de reencarnação, eles são zero. Nesse ponto, é zero. É, já, digamos, a gente vem trabalhando ainda com alguma dificuldade para estabelecer que a vida continua, que se você perder o seu filho, o seu filho está vivo. Só isso. A gente ainda não chegou no ponto da reencarnação, do karma, porque isso aí já vai, assim, tipo, chocar. Porque daí a pessoa vai falar, mas então, o meu filho, ele mereceu, sabe? A pessoa vai ficar chocada. Então, a gente vai uma coisa por vez. Então, essa frase, agora eu vou ler ela, que eu achei muito bacana, que diz assim, toda alma sabe, antes de encarnar na Terra, o que ela empreenderá. É uma escolha livre, feita pelo eu superior, porque ele sabe que sua jornada terrena é precisamente a necessária para cumprir e obter as qualificações necessárias para o desenvolvimento deste eu superior. Você conhece a vida que vai viver. as dificuldades são escolhidas porque suportá-las e superá-las colocará em jogo aquelas qualidades latentes do eu que requerem desenvolvimento para adicionar sua cota ao eu real mais elevado e mais verdadeiro. Então, essa... Não é? Então, esse... Mas não é minha... Isso aqui não é meu, não. Mas essa frase aqui, você conhece a vida que vai viver, me chamou muito a atenção. porque... Então, a gente lança assim e deixa o pessoal pensando sem defender muita ideia. Mas nós aqui, eu, a Cris, todo mundo aqui no Brasil sabe que a gente passa precisamente por aquilo que tem que passar, né? Sem dúvida. Então, isso foi uma mensagem para os leitores. Bastante profundo, hein? Bastante profundo. Mesmo nas escolhas, eu acho que tem horas que a gente está tão obnubilado ainda pelas questões de emoções que a gente passa no dia a dia que a gente não sabe fazer escolhas direito, entendeu? Exatamente. Então, daí, como eu soube que tinha sido lançado o nosso Lar 2, né? Ah, é? Filme. Filme. De cinema lá. E aí, a gente conseguiu, né? Uma cópia com a publicação. Então, nós postamos com o link para a pessoa poder assistir. Então, já aqui, quando a pessoa recebe o banner, ela pode abrir e assistir o filme se quiser. Então, é um serviço de utilidade pública, né? Os nossos banners. Ah, aqui, eu aproveitei para dar os nossos contatos todos aqui, a gente nunca faz isso, então aproveitei para fazer nessa coleção aqui. Então, era isso que eu ia mostrar hoje. Sabe, o que eu acho mais importante é como que a espiritualidade atua de forma lógica, coerente, né? Você vê, as pessoas te questionando por conta de foto e, no fim, você acaba materializando imagens aí que depois as pessoas reconhecem e falam que é meu pai, minha mãe, meu irmão. Totalmente diferente até das fotos que você poderia ter, né? É muito legal. eu bati nisso.